Então eu peço a você que quer ser ovelha de Jesus Enche a tua alma o teu espírito O teu coração e os teus pensamentos da palavra da vida eterna Porque ela é vida, ela é espírito, ela é verdade É a palavra da justiça, é a palavra da piedade É a palavra da misericórdia, compaixão, bondade, benignidade É a palavra que veio nos ensinar o perdão É a palavra que veio nos tirar do olho por olho Dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura Essa palavra veio nos tirar da raiz de amarguras, ressentimentos, mágoas, vinganças e ódio